Vamos então continuarmos o estudo do livro Consolador, que fala do Espiritismo na sua afenção de Consolador prometido pelo Cristo, com aspecto científico, filosófico e religioso, como explicado por Emmanuel durante os estudos com Chico Xavier. Segundo capítulo vai tratar das ciências abstratas, posição das ciências abstratas. Questão 69. No quadro dos valores espirituais, qual a posição da ciência abstrata como matemática, a estatística, a lógica, por exemplo, que requerem o máximo de método e observação para as suas atividades dedutivas? Resposta. Ainda aqui observamos a matemática e a estatística medindo, calculando, enumerando o patrimônio das expressões materiais e a lógica orientando as atividades intelectuais do ser humano nas contingências da sua vida no planeta. Não podemos desprezar a cooperação das ciências abstratas nos postulados educativos, por adestrarem as inteligências, dilatando a espontaneidade nos espíritos de maneira a estabelecer a facilidade de compreensão dos valores da vida planetária. Mas temos de reconhecer que as suas atividades, quase todas circunscritas ao ambiente do mundo, são processos ou meios para que o homem, ou seja, o ser humano, atinja a ciência da vida em suas mais profundas revelações espirituais. Ciência que simboliza a divina finalidade de todas as investigações e análises das organizações existentes na Terra. E tem três. Ciências especializadas. Os itens são conquista do espírito humano, posição da Terra, planos inferiores, humanidade, possibilidade das viagens interplanetárias, condições fluídicas, fenômenos meteorológicos, os espíritos e a botânica, zoologia, parentesco dos humanos com os animais. Questão 70. As ciências especializadas como astronomia, meteorologia, botânica e a zoologia foram criadas pelo esforço do espírito humano na evolução das ciências fundamentais? Resposta. Como atividades complementares das ciências fundamentais, esses estudos especializados representam um conjunto de conquistas do espírito humano no sagrado labor da entidade abstrata, a que chamamos civilização. Tais esforços constituem a catalogação das pesquisas e realizações propriamente humanas, todavia convergem para a ciência integral do plano infinito, onde se irmanarão com os valores morais na glorificação do ser humano redimido. Questão 71. Resposta. Basta lembrar que Capela, um dos nossos vizinhos mais próximos, é um sol de 5.800 vezes maior que o nosso astro do dia, sem esquecermos que a Terra é 1.3 milhão de vezes menor que o nosso sol. Nessas cifras grandiosas, compreendemos a extensão da nossa humanidade no universo, apiedando-nos sinceramente da situação dos conquistadores humanos e todos os matizes, os quais no afã de assambarcar em patrimônios materiais, nos dão a impressão de ridículos e vaidosos polichinelos da vida. Questão 72. Existem planetas em condições piores que as da Terra? Resposta. Existem orbes que oferecem piores perspectivas de existência que o vosso, e que não se refere a perspectivas, a Terra é um plano alegre e formoso de aprendizado. O único elemento que aí destoa da natureza é justamente a humanidade, avassalado pelo egoísmo. Meus amigos, pensemos nisso, a Terra é maravilhosa, temos belezas e recursos incontáveis, somos nós, seres humanos, que destoamos no concerto, não é verdade? Nós que somos egoístas, maus, destruidores, devemos pensar nisso tudo. Continuamos com Emmanuel. Conhecemos planetas onde os seres que os povoam são obrigados a um esforço contínuo e penoso para aliciar os elementos essenciais à vida. Outros ainda onde numerosas criaturas se encontram em doloroso degredo. Entretanto, no vosso, sem que haja qualquer sacrifício de vossa parte, tendes gratuitamente céu azul, fontes fartas, abundância de oxigênio, árvores amigas, frutos, flores, cor e luz, em santas possibilidades de trabalho, que a humanidade há renegado em todos os tempos. Se observarmos bem, meus amigos, aqui mesmo na Terra, a gente vê essa diversidade. Há locais onde o gelo é eterno, no entanto, há pessoas que ainda vivem lá. É verdade que por vontade própria, porque de lá poderiam sair, há locais de areia imensa onde há pessoas vivendo lá, embora possam também sair de lá. Há planetas que são totalmente gelados ou totalmente arenosos e essas pessoas não podem sair de onde estão. Então, nós devemos dar mais valor à nossa fartura, à nossa maravilhosa paisagem. Mas vamos continuar o estudo. Questão 73. A humanidade terrestre é idêntica a em outros orbes? Resposta. Nas expressões físicas, semelhante a analogia é impossível, em face das leis substanciais que regem cada plano evolutivo. Mas procuremos entender por humanidade a família espiritual de todas as criaturas de Deus que povoam o universo. E examinada a questão sobre esse prisma, veremos a comunidade terrestre identificada com a coletividade universal. Questão 74. A sociedade científica poderá encarar com êxito as possibilidades de uma viagem interplanetária? Resposta. Pelo menos, enquanto perdurar a sua atitude de confusão, de egoísmo e rebeldia, a humanidade terrestre não deve alimentar qualquer projeto de viagem interplanetária. Se tantas vezes as criaturas terrestres têm menosprezado os bens que a providência divina lhes colocou nas mãos, não seria justo circunscrevê-las ao seu âmbito acanhado e mesquinho? O insulamento da Terra é um bem inapreciável. Observemos as expressões do progresso humano, movimentadas para a guerra e para a destruição, nos triunfos da força e rendamos louvores ao Pai Celestial por não haver dilatado no orbe terreno os processos de observação das suas vaidosas criaturas. Questão 75. Na diversidade de suas experiências, é o Espírito obrigado a adaptar-se às condições fluídicas de cada orbe? Resposta. Este é o imperativo para a aquisição de seus valores evolutivos dentro das leis do aperfeiçoamento. Questão 76. Poderão os fenômenos da meteorologia ser controlados mais tarde pelas pessoas? Resposta. Os fenômenos meteorológicos incontroláveis pelas criaturas humanas não os são pelos prepostos de Jesus, que buscam dispô-los de acordo com os ascendentes espirituais a serem observados em todos os processos evolutivos. Não ouvidemos, contudo, que a Terra é uma escola? Se não é possível conceder, por enquanto, um título de conhecimento total aos discípulos rebeldes e preguiçosos, isso será possível um dia, quando a evolução moral houver atingido o nível indispensável ao aproveitamento dessa ou daquela força em benefício de todos. Questão 77. Os espíritos Questão 78. A zoologia é também objeto de atenção dos planos espirituais? Resposta. Sem dúvida, também a zoologia merece o zelo da esfera invisível. Mas é indispensável considerarmos a utilidade de uma advertência das pessoas, convidando-as a examinar detidamente os seus laços de parentesco com os animais dentro das linhas evolutivas, sendo justo que procurem colocar os seres inferiores da vida planetária sob seu cuidado amigo. Os reinos da natureza, aliás, são o campo de operação e trabalho das pessoas, sendo razoável considerá-las mais sobre a sua responsabilidade direta que propriamente dos espíritos, razão porque responderão perante as leis divinas pelo que fizerem, em consciência com os patrimônios da natureza terrestre. Questão 79. Como interpretar nosso parentesco com os animais? Resposta. Convoque o sentimento de solidariedade e amor que deve imperar em todos os departamentos da natureza visível e invisível. O mineral é atração, o vegetal é sensação, o animal é instinto, o ser humano é razão, o anjo é divindade. Busquemos reconhecer a infinidade de laços que nos unem aos valores gradativos da evolução e ergamos em nosso íntimo o santuário eterno da fraternidade universal. O que que essa última questão está nos deixando claro, límpido como água, que todos nós estamos num processo de evolução. E como já nos foi informado, nós, seres humanos, estamos mais próximos da ameba do que dos anjos, então nós temos que respeitar o nosso passado animal, honrando todos os animais vegetais, honrando todo o nosso passado para que possamos merecer um futuro angelical. Pensemos nisso. Por hoje ficamos por aqui. Eu aguardo todos no próximo capítulo. Abraços.